E olha, momento de fúria, homem quebra guichê da rodoviária de Joinville. Mas porquê? Vamos saber porquê? O Felipe Kroisch conta pra nós. Esse caso foi registrado aqui na rodoviária de Joinville no início da tarde desta terça-feira. A princípio, as pessoas estavam na fila aqui dessa empresa de ônibus e um dos homens que estava esperando para ser atendido, assim que chegou a vez dele e ele estava sendo atendido, ele disse que tinha perdido ali o ônibus que ele estava esperando e por isso queria remarcar a passagem. A moça que estava atendendo ele aqui no guichê informou que para remarcar essa passagem era necessário que ele pagasse uma multa de 5 reais, 20% do valor da passagem dele. Ele disse que não iria pagar a multa. A moça explicou para ele que se ele não pagasse, não teria como remarcar a passagem. Então o que ele fez foi pegar uma dessas hastes aqui, que segura aqui a fila, faz a ordem aqui da fila e jogou contra o vidro. O vidro acabou quebrando na hora, essa hacha acabou caindo lá dentro por pouco, não atingiu ali a moça que estava atendendo ele no guichê. Posteriormente, a moça chegou até a desmaiar de nervosismo e a guarda municipal rapidamente veio até aqui o local e conseguiu deter esse homem que foi conduzido para a delegacia de polícia aqui da cidade de Joinville. Agora ele vai ter que se explicar ao delegado de plantão e também à justiça por ter causado esse dano aqui à empresa devido a essa multa de apenas 5 reais. É, perdeu a passagem, perdeu o avião. Não, se perdeu o avião, tem que levar a passagem nova. Né? Ou então tem que pagar também uma multa. Porque o avião não vai ficar esperando por ele. O ônibus, pelo passageiro, o ônibus também não vai ficar esperando. Ou vai tocar. Situação esquisita, né, gente? Situação muito esquisita. E o cara, é claro, vai responder por danos. Por danos. Vai dar um TC. Vai dar um TC. Depois ele e a empresa vão lá discutir. Ele vai acabar pagando. Vai acabar pagando. .